Valeu. Deputado Rui Carneiro, PSDB Paraíba. Senhor Presidente, hoje nós temos tudo para viver um grande dia nessa casa, depois da decisão dos líderes e do novo presidente em votar o fim do 14º, 15º salário, esperado pela população do nosso país há muito tempo. Demorou, mas me parece que está chegando no dia de hoje. É um benefício que se estende nesse poder há muito tempo, injustificável principalmente para o assalariado mais humilde que recebe o 12º, 13º. E o parlamentar deve exatamente seguir esse exemplo de não ter benefícios extras diante do trabalhador comum. Vamos fazer dessa noite, tarde-noite de hoje, um dia de um gol pró a essa casa. Muito obrigado.